Deixa eu me apresentar Que eu acabei de chegar Deixa eu me apresentar Que eu acabei de chegar Deixa eu me apresentar Que eu acabei de chegar Deixa eu me apresentar Que eu acabei de chegar Depois que me escutar Você vai lembrar meu nome Deixa eu me apresentar Que eu acabei de chegar Depois que me escutar Você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar Onde o céu mora ao chão Céu e chão grudam no pé Amarelo, azul e branco Deixa eu me apresentar Que eu acabei de chegar Depois que me escutar Você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar Onde o céu mora ao chão Céu e chão grudam no pé Amarelo, azul e branco Deixa eu me apresentar Que eu acabei de chegar Depois que me escutar Você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar Onde o céu mora ao chão Céu e chão grudam no pé Amarelo, azul e branco 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 Música Música I didn't know how much I really missed you Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí